E ela que sabe o que faz Vem pra cá a brilhantar o programa Portal do Sucesso Carol Carolina É sucesso! Canta pra gente, hein? Solta o vozeirão, mulher Bora, Sara! Portal do Sucesso, menino! Chora, paiinho! Chora, paiinho! Carol Carolina A Dama A Dama de Vermelho hoje! Noite passada eu sonhei com você Pois nem todas as doses de uísque Vai me fazer te esquecer Chego em casa, olho pra cama E não encontro a paz Saí pra rua e hoje a minha solução É beber, beber, beber Mas se hoje Eu vivo sofrendo Sem ter você Vejo as horas passando E o coração dispara Lembrando você Eu vou mexer na cara E vou me bregar Eu vou tomar cachaça dessa Tô passando Eu vou mexer na cara E vou me bregar Eu vou tomar cachaça dessa Tô passando Eu vou mexer na cara E vou me bregar Eu vou tomar cachaça dessa Quem gosta de Carol Carolina E dá um grito, gente! E o que eu vou tomar cachaça dessa E a Dama de Vermelho hoje! A Dama de Vermelho hoje! E hoje Eu vivo sofrendo Sem ter você Vejo as horas passando E o coração dispara Lembrando você Eu vou mexer na cara E vou me bregar Eu vou tomar cachaça dessa Tô passando Eu vou mexer na cara E vou me bregar Eu vou tomar cachaça dessa Tô passando Eu vou mexer na cara E vou me bregar Eu vou tomar cachaça dessa Tô passando Eu vou mexer na cara E vou me bregar Eu vou tomar cachaça dessa Tô passando A rocha Carol! A rocha Carol! Saudade misturada com bebida É sofrência garantida! Solta o gogão, mulher! Eita! Canta muito! Ave Maria! Quero agradecer, viu, Zara? Mais uma oportunidade Eu que agradeço Mais um convite Tem mais uma? Tem mais uma? Equipe estourada! Hoje eu fiquei esperando Tu cantar mais uma Tem mais uma não, mulher, hein? Nem mais uma música Mandar um abraço pro seu irmão Todo mundo Mais um! 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 Ô, Carol! Carol, pelo amor de Deus! Era pra você cantar mais uma! Mais uma pode votar aí, meu filho Pássaro Noturno! Ah, eles não conseguem Você não mandou? Você mandou pra ela? Sem problema, a gente canta depois Canta depois, então Depois nós canta de novo Telefone as redes sociais Olha naquela câmera Quem você dedica? Cibora 11932025252 Maranata Produções e Eventos Cibora! E seriam as homenagens do programa Portal do Sucesso Carol Carolina Nós somos sua fã, né? Eita que eu ganhei mais um! Cibora! É, você merece! Coleção! Eu ganhei mais um! É coleção, mulher, é coleção! A quem você dedica homenagem do programa Portal do Sucesso? Carol Carolina Eu dedico a minha parceira Gigi, marcando presença E Ivonete ali também, né? Alô, Ivonete, minha parceira Maravilha, volta mais vezes Você gente fina que nem eu, começando pelas pernas Eita, vai com Deus, meu amor, obrigada, vai com Deus Essa é Carol Carolina, muito simpática, humilde, simples e muito talentosa